Olá, hoje é segunda-feira, 9 de agosto de 2021. Eu sou Roberto Crescente e você ouve o boletim de notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. Humanidade causa mudanças climáticas sem precedentes. Alerta a ONU. Países europeus lutam contra incêndios florestais e forte onda de calor. Estados Unidos tem recordes de crianças internadas com covid-19. Um relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas alerta que a poluição por CO2 aumentou de tal modo que o limite estipulado no Acordo de Paris para o Aquecimento Global, de 1,5 graus Celsius até o final do século, deve ser alcançado nos próximos 15 anos. O Painel de Cientistas de 66 países reunidos pela ONU afirma que as mudanças no clima da Terra são sem precedentes em milhares de anos e que não há dúvidas de que foram provocadas por ações humanas. O relatório, que se baseia em mais de 14 mil estudos científicos sobre as mudanças climáticas, alerta que a queima de combustíveis fósseis e o efeito estufa aumentaram a temperatura da Terra para em torno de 1,1 grau nos últimos 150 anos. Esse aquecimento fez com que as ondas de calor e fortes chuvas se tornem cada vez mais comuns. Os cientistas alertam que a ocorrência de ciclones tropicais vem aumentando e que as secas em várias regiões se tornam mais graves e mais prolongadas. O aumento da temperatura global estaria por trás da intensificação dos incêndios florestais, enchentes e tempestades em todo o mundo. A solução para esses problemas seria uma redução drástica no uso de combustíveis fósseis, mas os governos, as empresas, assim como as pessoas, de modo geral, fracassam ao atingir esse objetivo. Incêndios florestais continuaram a assolar países do sul da Europa no final de semana. Na Grécia, as chamas que ameaçavam os subúrbios de Atenas diminuíram de intensidade, mas a situação se agravou em Évia, a segunda maior ilha do país, onde ventos fortes prejudicam a ação de aviões e helicópteros. Os serviços de emergência receberam o reforço de equipes de vários países como França, Espanha, Ucrânia e Suíça. Os incêndios na Grécia ocorrem em meio à onda de calor mais forte registrada em mais de três décadas no país. Na Itália, especialistas alertam para os riscos às reservas naturais e à agricultura no sul do país. Nas ilhas da Sicília e Sardenha, uma forte onda de calor poderá agravar a situação, com temperaturas atingindo até 45 graus. Equipes ainda lutam contra incêndios florestais nas regiões da Calábria e Apulia. Na Turquia, ao menos seis focos de incêndio ainda queimam fora de controle. As chamas já causaram ao menos oito mortes e devastaram mais de 100 mil hectares de florestas. Os Estados Unidos registraram o maior número de crianças hospitalizadas com covid-19 desde o início da pandemia. Segundo os Institutos Nacionais de Saúde do país, o aumento dos casos ocorre por causa da transmissão da variante delta do coronavírus. Nas últimas semanas, as mortes no país aumentaram em 89%, ao mesmo tempo em que crianças e jovens estão cada vez mais gravemente doentes. Mesmo assim, milhões de americanos continuam a rejeitar a vacina, apesar de o país possuir uma enorme quantidade de imunizantes. Segundo a Universidade de Oxford, apenas 49% da população americana está completamente imunizada contra a doença. Os Estados Unidos começaram a vacinar crianças e adolescentes com mais de 12 anos em maio. Mas, até agora, nenhum imunizante para menores de 12 anos foi aprovado, o que deixa esse grupo mais vulnerável a ser prejudicado pelos que se recusam a se vacinar. Com a aproximação da volta às aulas após as férias de verão, as autoridades alertam que o vírus poderá se espalhar ainda mais se as crianças não forem obrigadas a usar máscaras nas escolas. Mais de 230 mil pessoas protestaram em toda a França contra o reforço das restrições para conter a covid-19 no país no quarto final de semana seguido de manifestações. No final de julho, o Parlamento francês aprovou uma lei tornando obrigatória a vacinação contra o coronavírus para profissionais da área médica e cuidadores, assim como para bombeiros e funcionários de serviços de emergência. Foram também definidas regras mais rigorosas para o chamado passe sanitário, através do qual somente pessoas vacinadas podem acessar uma série de locais públicos de cultura e lazer. A partir de agora, será necessário comprovar a vacinação, recuperação da covid-19 ou teste negativo para ingresso em restaurantes, cafés, eventos e viagens de longa distância com transporte público. Em razão dos protestos, o governo recuou em algumas das imposições, como ao aumentar a validade dos testes negativos de 48 para 72 horas. Além disso, também serão aceitos autotestes feitos sob supervisão médica ao lado dos testes de antígenos e rápidos. Mais informações você confere à tarde na segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil. Mais informações você confere à tarde na segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil.